Minha rotina da noite de uma sexta-feira Manhã é só eu, subindo pra cá Ó gente, como eu falei, o negocinho ó Entendeu? Ó O negócio vai ficar preto, entendeu? É mais fácil que eu deixei ele jogado Eu cheguei aqui no meu prédio, ó No meu apartamento No meu apartamento é isso aqui Gente, eu vou tomar um banho, não dá pra porque Tipo, eu sempre ia no chão, enfim Então essa foi a minha rotina de uma sexta-feira Parte 3 Curte a água pra ter mais uma rotina Igual essas